Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma opção aí de maquiagem pro carnaval pra vocês. Espero muito que vocês gostem, como vocês podem ver é uma maquiagem de oncinha, mas eu quis fazer uma oncinha diferente e rosa, tá bom? Então ficou assim e vamos lá pro tutorial, tá? Então se você é nova por aqui, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho pra sim que eu postar um vídeo por aqui e você receber em primeira mão, deixa muito like pra ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do nosso canal e me siga também nas redes sociais que eu vou estar passando aqui embaixo, tá bom? Então bora lá pro vídeo! Bom meus amores, vamos começar aplicando o rosa por toda a pálpebra, tá? Começo aplicando no meu côncavo e já vou esfumando e logo após já aplico pela pálpebra toda, como vocês podem ver, vai ficar esse tonzinho bem forte e é assim que eu quero mesmo, tá bom? Já troco de pincel e dou uma esfumadinha com o pincel limpo. Logo após, troco de pincel e vou aplicando o tonzinho mais roxinho, tá? Da paleta da Katarina e vou fazendo esse puxadinho pra fora, tá? Vou aplicando e depois volto com o pincel que a gente aplicou o tom rosa e vou esfumando as bordinhas desse roxo, tá? Troco de pincel, pego um pincelzinho limpo e dou mais uma esfumadinha pra ter certeza que não tem nada marcado. Venho com o corretivo da Ruby Rose e um pincelzinho língua de gato. Faço aquela diquinha, né? Que vocês já sabem, aquela técnica pra fazer o cut crease, tá? Nós vamos fazer um cut crease aberto. É muito fácil, gente, parece ser difícil, mas é só vocês terem muita calma que vocês conseguem. E eu venho aplicando esses dois tonzinhos de branco, tá? Da paleta pra ir selando todo esse corretivo e deixar essa parte branquinha. Volto com o pincel, dou uma esfumadinha e a gente vai fazer um delineado gatão, tá? Bem puxadinho. Agora voltamos com o tonzinho rosa pra aplicar ali abaixo dos olhos e finalizar, tá? Aplico esfumando já e depois pego o tonzinho roxo, o mesmo que a gente usou, pra dar uma escurecidinha ali no olhar, tá? Agora eu venho com a máscara da Ruby Rose, máscara de cílios, tá? Essa é maravilhosa, gente. Super recomendo pra vocês. Aplico nos cílios inferiores e nos superiores. Aplico os cílios postiços também. E agora a gente vai pra parte artística da nossa maquiagem. Vamos fazer aquelas manchinhas da oncinha, tá? É super fácil, gente. É só vocês irem fazendo um C aí. Um O. Na verdade eu nem sabia como fazer e só fui fazendo aí do jeito que eu achava que era. Aí eu venho com o batom rosa pra ir pintando por dentro dessas manchinhas aí, marquinhas que a gente fez, tá? Com um pincelzinho pequeno. Agora eu vou usar um lápis preto, esse é da Ruby Rose. Gente, eu sempre gosto de deixar a pontinha bem fininha pra facilitar, tá bom? Aí eu faço o focinho aí da nossa oncinha e vou pintando com o lápis preto. Faço o risquinho aí acima da boca, né? Com a sua beca, eu nem sei, gente, como se chama isso. Faço a marcação só dos lápis de cima, tá, gente? A parte de cima da boca e a parte de baixo a gente vai pintar também com glitter, tá? Vocês vão ver. Faço aí o bigodinho, faço essas bolinhas e puxo os três bolinhos. Os bigodinhos da nossa oncinha. Gente, eu sou péssima pra narrar misericórdia, mas vocês estão entendendo, né? Ó, aí fica assim. Agora eu vou aplicar o gloss, tá? Só na parte de baixo. E agora eu vou aplicar o glitter, essa da Playboy, o rosa, tá? Pra combinar aí com a nossa oncinha rosa. E venho com os strass pra finalizar. Vou colando os strass aí pra dar mais um charme pra nossa oncinha. Pra vocês arrasarem nesse carnaval, né, meus amores? E já deixa eu falar pra vocês rapidinho que lá no Instagram tem outra opção de oncinha, tá? Na verdade é uma gatinha. Então vocês correm lá que tem outra opção super fofa e fácil pra vocês, tá bom? Então aí eu vou colando por todo o rosto, né? Do outro lado também. E esse foi o resultado, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ficou super fofa essa maquiagem. É super fácil de fazer. Então fiquem aí com as caras e bocas. Voltei rapidinho pra lembrar vocês de se inscrever no canal, deixar muito like e me seguir nas redes sociais, tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!